Música Boa noite, mulher morre em Rio Branco com suspeita de gripe suína. O laudo médico apontou causa da morte como insuficiência respiratória aguda, que é um dos sintomas da doença. No velório de Dona Nazaré, dor e revolta da família. No último sábado ela foi levada ao centro de saúde Barral e Barral com sintomas da dengue. Aqui teria sido colocada junto com outros dois pacientes com gripe suína. Medicada foi liberada para voltar para casa, mas logo teve o estado de saúde agravado e a família a levou ao pronto-socorro, onde já teria chegado com vômito de sangue. As suspeitas eram dengue hemorrágica, leptospirose e gripe suína. Quem atendeu ela foi a doutora Janeila e quando ela chegou lá ela já falou que o estado dela era grave e ela estava com dengue tipo C e suspeita de gripe suína. E aí? Aí ela falou que ia entubar ela, mas ela reagiu ao medicamento, aí não ia mais entubar, mas o estado dela era grave e ela ia atrás de uma vaga na UTI. Ela procurou uma vaga em todos os hospitais e não tinha vaga. De acordo com a família, a falta de vagas na UTI pode ter contribuído para a morte. Onde ela estava passando mal, se tivesse ido para a UTI até, tinha tido melhoras, né? E não teve, ficou lá com os aparelhos que estavam lá e ela piorou mais porque o médico falou o que ela tinha, né? Falando que ela tinha gripe tipo A, pneumonia, leptospirose, até leptospirose disseram que ela tinha. Foi feito autóptica para saber? Não foi feito, porque disseram que o médico deu o laudo para o meu cunhado, né? Dizendo que a morte dela foi suficiência por monar, porque aquele laudo era para poder ser enterrada, né? Então eles não fizeram nada assim para levar para o ML para fazer autópsia. Nazaré tinha 34 anos e deixou três filhos. Inconsolável, o marido questiona o atestado de óbito que aponta insuficiência respiratória aguda e diz que o médico que atendeu a mulher teria confirmado a gripe suína. Ele me falou, ele me falou, que ele dava esse laudo aqui para a pessoa ser enterrada. Porque sem esse laudo ninguém era enterrado. Funcionário aposentado do Ministério da Saúde, Valdemir, promete acionar o Estado. E a Secretaria Estadual de Saúde informou que está investigando as causas da morte, uma vez que o quadro foi de infecção respiratória aguda, que é um dos sintomas da gripe suína. Só os exames é que poderão confirmar ou não a suspeita.